Bom, a primeira divisão, a segunda divisão, o Master, né? Seven Jeans no Master e a equipe da Visio estão tudo aberto. O JH Veículos com o Clube dos 15 também está aberto para a decisão da final da Copa Cidade Alta na sexta edição. Na primeira divisão, que é agora o nosso assunto que a gente vai estar conversando com vocês, na primeira divisão sobraram-se quatro equipes, né? A equipe do JJ Pneus contra a Mola Sama e esse jogo, a Gabi Móveis de Arapongas contra a equipe do Mercado Ducati, que é o time do Messias, né? Do meu amigo Messias que está jogando aí. Pois bem, a equipe do Mercado Ducati estava vencendo por dois gols a um até os 20 minutos do primeiro tempo, vencendo até na outra, estava vencendo a primeira etapa por dois gols a um. A equipe de Arapongas empatou o jogo, inverteu para 3x2 e no final o time do Messias fez o terceiro gol, fazendo 3x3 no primeiro confronto da semifinal da primeira divisão. Ressaltando que tem jogadores aí de alto nível que jogam todo o Campeonato Amadores aí da cidade, a metade desses jogadores que estão jogando, quase todos eles, a equipe dele que estão jogando o gol, o seu terceiro gol da equipe, o seu terceiro gol do pessoal da Gabi Móveis, né? Comemorando aí. Essas equipes aí são jogadores aí que fazem, jogam o Campeonato direto, futebol de campo, futebol suíço, altíssimo nível chegando na final, 3x3, tudo aberto, agora o Messias vai para Arapongas fazer a sua partida de volta. O time de Arapongas recebe o Gabi Móveis, né? O time de Gabi Móveis recebe o time do Messias. Amanhã, 19h30, tem a primeira partida. Partidaça essa que acontece no Clube Campestre em Arapongas. A equipe do JJ Pneus, né? O pessoal da JJ Pneus, que foi a divisão da equipe do Sr. Elisa, de Escaçamba, montou o time da JJ Pneus, né? Montaram e chegaram na final, na semifinal contra a Mola Sama. Jogo promete, de muitos gols, é claro, sem briga. Jogão de bola amanhã, 7h30, aí, juntamente com a equipe da Mola Sama, que tem um baita do elego sem comentários. Então, Messias já fez seu primeiro confronto contra a joga do Gabi Móveis em Apucarana, na Arena da Fama, e a Mola Sama, porque é o primeiro jogo, o time da Fama fez a melhor campanha, joga aqui em Apucarana, no segundo jogo. Já o primeiro jogo tem que jogar na Arapongas. Duas equipes de Arapongas contra duas equipes da cidade de Apucarana. É futebol, não é confronto entre municípios, é futebol dentro de campo jogado, como foi sempre jogado. Agradeço aí o Juventude, né, que jogou, platinas, equipamentos, né, que teve em Apucarana, o seu Elisa de Escação, que esteve jogando o campeonato da Copa Cidade Alta, agora temos aí a JJ Pneus e também a HB Móveis, Mercado Cate e Mola Sama, fazendo o que? Afinal, da primeira divisão, pode ser as duas equipes de Apucarana, pode ser as duas equipes de Arapongas, ou pode ser um de Arapongas com a de Apucarana, mas afinal, aí vai ser eletrizante, movimentadíssima, as quatro equipes que chegaram de altíssimo nível. Tanto é que as quatro equipes que ficaram, Ondas Monés, o time do Baiano, o time do Elton, da Multividus, que é nosso parceiro, que ficaram para trás, o time do pessoal da Vila Reis, né, que jogaram o campeonato inteirinho aí, juntamente com a nossa equipe, né, fizeram com que as coisas acontecessem, o time do seu Elisa de Escação de Arapongas, né, no primeiro confronto com o Messias, o Arapongas ficou no empate, o jogo de volta foi 1x0, né, jogo tudo equilibrado, o time do Baiano perdeu por 7x5 no segundo jogo, mas empatou em 5x5 no primeiro confronto, estava ganhando de 5x2 na quinta-feira contra o time da J.P., deixou de escapar o resultado, o time da J.J. Peneus venceu por 7x5, então, esse mata-mata foi legal. Há algumas coisas erradas com a coordenação do Ademir Domínguez Alves, do Carlito, Carlos Alberto? Ah, nós somos humanos, nós sempre tentando buscar o mais certo, às vezes nós erramos, mas a gente tenta fazer o campeonato maravilhoso que esse campeonato está acontecendo.